Música Ela não é cinderela, é a super bela A heroína de capa aquarela Regando amor, onde há a flor Bela, não é cinderela, é a super bela A heroína de capa aquarela Regando amor, onde há a flor Brotando no meu coração Algo que não existia, nem conhecia Não tinha noção Eu sou sem noção ainda Do que vai acontecer Quando esse anjo nascer Junção de dois corpos num ser Futuro presente de uma paixão Sonho transformado em vida Alma que se ilumina Sendo simplesmente Bela Não é cinderela, é a super bela A heroína de capa aquarela Regando amor, onde há a flor Bela Não é cinderela, é a super bela A heroína de capa aquarela Regando amor, onde há a flor Agora o meu coração bate fora de mim Cuidado sem fim no hiato do mundo Uma voz muda me perguntou Como é que é que vai ser Quando esse anjo crescer A lua só aparece se o sol morrer Amor não pode seguir calado Espelho mostra o legado Refletindo a liberdade de ser Bela Não é cinderela, é a super bela A heroína de capa aquarela Regando amor, onde há a flor Bela Não é cinderela, é a super bela A heroína de capa aquarela Regando amor Bela Bela Dê Dê O A A Dê Obrigado.